Bom dia, comunidade! Hoje, quarta-feira, é um dia muito especial no calendário judaico. O dia Tu Be Av, o dia 15 do mês de Av. Hoje é lua cheia. Hoje, ontem à noite, na terça-noite, ontem à noite, foi a noite de lua cheia. Tu Be Av. O Admaré fala, o Talmud fala, não haviam dias tão alegres para o povo de Israel como o dia 15 de Av e o dia de Yoma Kippurim. O que aconteceu de especial nesses dias? Porque as moças de Jerusalém saíam para os vinhedos, saíam para os campos, todas vestidas de branco e todas elas com vestidos emprestados. Mesmo as mais ricas emprestavam vestidos de outras moças, nenhuma moça que estava ali no campo estava com o seu próprio vestido. Estavam todas com vestidos emprestados e todas vestidos brancos para estarem todas iguais. E isso aqui a Torá fala, que não tinham dias tão alegres e os rapazes vindo nos campos e eles viam as moças. E, obviamente, tem moças que têm beleza física, tem moças que têm beleza espiritual, tem moças que têm beleza de família, de boas famílias, de família de linhagem especial, de Kohanim, de Tzadikim, etc. E esse sentimento de igualdade que tinha em todas as moças de nenhuma, a mesma mais rica estava com o vestido simples emprestado de uma amiga que era mais pobre e todos vestidos emprestados para ninguém mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Isso aqui não havia dias melhores para o povo de Israel como nesses dias 15 de Av e no dia de Yom Kippur acontecia a mesma coisa das moças se vestirem assim. Olha que impressionante que é a lição que está por detrás disso aqui. Se a gente tiver esse senso de igualdade, não vai ter inveja, não vai ter ninguém vai falar mal do outro, ninguém vai querer o mal do outro. Está todo mundo igual, está todo mundo perfeito. A Guimarãe conta sobre a geração de Rabiú da Barilai. A geração de Rabiú da Barilai, diz a Guimarãe, era melhor do que a geração de Moxerabeno. Uau, Moxerabeno é a geração de um milagre que comia o maná que caía do céu. A Torá fala que a geração de Moxerabeno é chamada de uma geração de mentira. A geração de Rabiú da Barilai, essa é a geração de verdade. Essa que deve ser enaltecida, deve ser louvada. Por que a geração de Moxerabeno era chamada de uma geração de mentirinha? Porque é óbvio, na geração de Moxerabeno, todo mundo estava ligado a Deus, ligado a Torá. Mas é óbvio que todo mundo estava ligado a Torá. Imagina, comia um pão milagroso que caía do céu, vivia em volta de nuvens milagrosas, vivia uma vida completamente de milagres de Deus, o poço andando junto com eles, etc. É óbvio que eles vão estar ligados com Deus. Mas por causa de Deus ou por causa dos milagres todos que estavam em volta? Então a Guamara fala, isso é uma geração de mentira, não dá para saber quem é quem aí. Na geração de Rabiú da Barilai, essa é a geração de verdade. O que tinha de especial na geração de Rabiú da Barilai? A Guamara fala que dez pessoas conseguiam se cobrir com um cobertor só. Uau! Como é que eles conseguiam fazer essa façanha? A gente sabe de marido e mulher que às vezes a gente está, o marido puxa o lençol para cá, aí de repente a mulher puxa o lençol para lá. Duas pessoas às vezes embaixo do mesmo cobertor, já fica difícil, cada um puxa para o seu lado. E como é que de repente dez conseguiam se cobrir com um cobertor? Diz a Guamara que na geração de Rabiú da Barilai, a consideração que se tinha pelo próximo era tão grande que cada um dos dez empurrava o cobertor para o outro. Eu não me importo de eu ficar com um pouquinho de frio, eu não quero que o meu colega esteja com frio. Cada um empurrava o cobertor para o outro. E aí um cobertor dava para dez pessoas. Aquela ânsia de querer fazer para o outro, não aquela ganância de eu quero saber de mim, eu quero resolver o meu problema, o outro é problema dele, ele que dê o jeito dele, ele que se vire para lá. Isso aqui é uma geração de mentira, a geração de verdade onde tem esse amor, onde tem essa harmonia, onde dez pessoas podem se cobrir do mesmo cobertor. Ou seja, cada um está preocupado em resolver o problema do outro, em ajudar o outro, em ser prestativo, em servir. Como diz o ditado, quem não vive para servir, não serve para viver. A gente vem nesse mundo para ajudar, para dar, para ser altruísta. O maior altruísta de todos, nós sabemos quem é o maior altruísta de todos que existe no mundo, é o próprio Deus. O que é o altruísmo? O altruísmo é exatamente o oposto de egoísmo. O altruísta é aquela pessoa que não quer nada para si, ela só quer dar para os outros. Ela quer ver todo mundo bem em volta dela, eu que talvez vá faltar um pouquinho para ela. O maior altruísta de todos que existe no mundo é o próprio Deus. Deus não precisa de nada, nem do mundo, nem da gente, nem de ninguém. E Ele está aí dando vida, e dando saúde, e dando, e dando, fazendo o sol nascer todo dia, e dando, e dando, e dando, e dando. Ai, troco de nada, Ele não precisa nada. Até as mitos, o voto que Ele pediu para a gente fazer, não é para Ele. Não é que Ele precisa da nossa mitos, amor. Nós é que precisamos fazer as mitos, amor. Para o nosso bem-estar, a gente precisa fazer as mitos, amor. A gente tem que amar o próximo com o maceamento, tem que amar os pais, tem que guardar o shabat, tem que descansar com a família, tem que guardar. Isso é para o nosso benefício, e Deus, Ele é zero necessidade. Ele é um verdadeiro altruísta. E Ele ensina para nós, a geração de Rabiu da Barilai, ensina para nós, que é possível das pessoas se cobrirem debaixo do mesmo cobertor, se está todo mundo preocupado com o outro. E isso acontecia em Tubeav, no dia 15 de Av, que é a data de hoje, onde as moças saíam, cada uma com um vestido emprestado, para não envergonhar, talvez aquela moça que não tivesse um vestido tão bonito, mesmo as mais ricas de Jerusalém saíam com um vestido emprestado, mostrando a igualdade, mostrando que todo mundo é mesmo, todo mundo é um povo só, todo mundo é uma... são irmãos, todos são parte do mesmo todo. Isso é uma coisa muito linda. Hoje em dia, nós costumamos comemorar o dia de Tubeav, o dia de hoje, fazendo... Por exemplo, nós não falamos Tarranum, não falamos súplica das rezas, é um dia festivo, é um dia que a gente deve fazer uma saudade melhor, se a gente costuma comer na cozinha, hoje a gente deve comer na sala, para mostrar que esse dia... A Tegumara fala, não existiam dias mais festivos no povo de Israel. A gente tem que festejar, a gente tem que comemorar de alguma maneira, tem que ser fazendo uma saudade melhor, fazendo ou não, falando Tarranum. Fazendo o Fabrengen, fazendo... Mostrar que esse dia é um dia muito especial. Ele também é muito especial, porque é a primeira lua cheia depois de Tishabeav. Tishabeav é o si da caída, o dia mais triste do nosso calendário. Lua cheia no povo de Israel, que nós somos o calendário lunar, nós contamos pelo calendário lunar, lua cheia quer dizer, tudo de bom, todas as braxotosas bênçãos, toda a abundância, tudo, tudo, tudo completo. Então, quando vem um cheio, depois da caída de Tishabeav, é um dia de muita alegria, que a gente possa comemorar o dia de hoje com muita alegria, com muita felicidade, e aí que a gente possa estar realmente alegre, e quem sabe a gente vai logo merecer a verdadeira e completa alegria total, a alegria das alegrias, que é Bezrat Hashem, a chegada de Mashiach, que seja ainda hoje. Amém. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.